Olá pessoal, estamos aqui na Igreja do Socorro, em Jazeto do Norte, local onde o Padre Cícero está sepultado. A gente vamos dar uma olhadinha por volta da igreja, como é, para quem ainda não veio, e para quem veio relembrar esses lugares aqui do Jazeto do Norte. E vamos conferir por volta da igreja do Socorro, que é muito visitada aqui, principalmente por os romeiros, que buscam turismo religioso. Aí aqui é um dos principais pontos quando chega o período de Romaria. Tem várias programações de missa aqui, principalmente no período de Romaria. Aí aqui é, sempre fica lotado. Tem que aqui a praça, né, também é bem ampla, ó. Aqui já tem muito espaço. E também costumam ter missa acampal aqui, não sei lá, uma igreja pequena. Às vezes preparam uma estrutura fora para acolher mais pessoas aqui no horário das missas, né. E vamos seguindo aqui, bem aqui tem uma estátuazinha, né, para ver. Estátua do Padre Cícero. Bem aqui já, a gente pode vir em frente à igreja. E aqui do lado da igreja é um cemitério também, um cemitério municipal. Aqui do lado da igreja do Socorro. Um cemitério municipal. E vamos seguindo aqui em frente à igreja do Socorro. Aqui tem a cruz, né, que tem várias pessoas já fazendo suas orações, ó, por dentro. Aqui é o cemitério do lado, né, também. É o redor. E vamos seguindo aqui, pessoal. Muitas pessoas fazem suas orações, ó, já. E ali na frente é onde o Padre Cícero está sepultado. Muito tradicional, na frente. A igreja do Socorro. Vamos entrar na equipe, pessoal. Eu tenho outra pessoa aqui, né, né, vendo suas orações. E eu vou seguindo aqui, pessoal. E o Senhor vai para frente à igreja. Hoje o Senhor vai para frente à igreja. E o Senhor vai para frente à igreja. E o Senhor vai para frente à igreja. E o Senhor vai para frente ao papo da igreja do Socorro. E aqui é onde faz o Cícero estar sepultado. Aqui no altar da igreja. A igreja do Socorro, em Juazeiro do Norte. Aqui é muito visitado, por chamem todos os romeiros. Vem pegar suas promessas. Sempre passa por aqui. Padre Cícero e Romão Batista. Um que é muito influente no Nordeste. Uma pessoa muito importante aqui, principalmente no Juazeiro do Norte. O crescimento da cidade. E vamos seguindo aqui, pessoal. E ali já... Outra sala. Vamos seguindo aqui. Verificando. Em frente à igreja. E aqui é o cemitério municipal. E esse aqui é ao redor da igreja também. Cemitério Municipal de Juazeiro. E vamos seguindo aqui, pessoal. A parte de cima da igreja. Né? É bem grande. E vamos seguindo. A parte da igreja. Saindo aqui da igreja. Ali no fundo é o memorial do Padre Cícero. Depois a gente vai postar um vídeo. Mostrando por dentro o memorial. Tem muita história do Padre Cícero também lá. E vocês vão acompanhar também. Então se inscreva no canal. Para você acompanhar. E deixa o like também. Que ajuda muito o nosso trabalho. Aqui é a página André do Jeito Nordestino. André do Socorro. Que é a saída da igreja, né? Então, pessoal. A gente vai encerrando aqui mais um vídeo. No canal André do Jeito Nordestino. Então, se você gostou, deixa o like, né? Para acompanhar mais vídeos. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau. Um abraço.